Música 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 Segura, segura o balanço Música Segura Música 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 Segura! 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 Oicatiguelê! 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 Agora o coração do céu e do sul! Vai pegar fogo! Vem, João! Oi, Catingueleu, Oi, Catingueleu, Oi, Catingueleu! Obrigado, gente! Neto só! Neto manda moleque! Segura! Segura! Olha a palma da mão pra ficar bom! Oi, Catingueleu, Oi, Catingueleu, Oi, Catingueleu, Oi Catingueleu, Oi, Catingueleu! Hã? Pedi pra parar Pedi pra parar Muito obrigado